Bom, ainda falando de relacionamentos, ainda dentro da temática de sexo, amor, relacionamentos de um modo geral, uma pessoa queria saber como funciona a energia do amor nos relacionamentos de amizade por si, para a espiritualidade, espiritualmente os relacionamentos de amizade seriam mais evoluídos do que os relacionamentos conjugais, relacionamentos amorosos, onde envolvesse o sexo. Volto a falar, a gente tem que tirar um pouquinho essa ideia do que o sexo seja uma coisa suja, que contamine, que polua, que não é bem por aí. É lógico que nos relacionamentos de amizade pura, algumas nuances que o relacionamento sexual implica estariam fora do contexto, mas nem sempre. Você quer ver uma coisa? Quando a gente envolve a energia sexual, a gente trabalha muito com as emoções negativas, com o sentimento de posse, com o ciúme, e isso é porque você acha que o outro passa a ser seu, porque você está tendo um envolvimento sexual com aquela pessoa. Então, esse tipo de emoção, sim, contamina a relação. Mas isso não acontece só onde há envolvimento sexual. A gente vê isso acontecer entre irmãos, entre amigos, que têm ciúme de amizade, de tudo. Então, não é uma coisa inerente ao sexo, propriamente à energia sexual. É das nossas emoções, da gente ter essa disfunção emocional. Agora, a gente não pode querer rotular que o relacionamento meramente de amizade é um relacionamento mais evoluído, vamos dizer assim, do que um relacionamento onde ocorra o sexo, que não é por aí. Eu volto a falar que o sexo é bacana também, faz parte do nosso contexto físico, do nosso corpo, do nosso funcionamento orgânico, estando aqui nessa matéria. Então, é importante, sim, o sexo, desde que ele seja trazido para dentro do relacionamento de uma forma bacana. Não só com a vontade, o tesão. Volto a falar lá dos outros vídeos que também vão no ar. Dentro de uma visão de você estar trazendo todo aquele sentimento bacana que você tem pelo outro para a carne. A relação se torna tão legal, você gosta tanto de estar com aquela pessoa, você é envolvido todo por aquela energia do teu chakra cardíaco também. E aí começa a ativar o funcionamento de todos os outros chakras até chegar ao chakra básico, que aí ele vai ser ativado e você realmente vai ter vontade de estar sexualmente com aquela pessoa. Então, há um processo, todo um processo físico até chegar. E isso não quer dizer que uma relação que seja só de amizade seja uma relação mais evoluída, vamos dizer assim. A gente tem que ter noção que, às vezes, dentro mesmo de uma relação de amizade, pode acontecer o desejo sexual. Mas aí é que entra a nossa capacidade de discernimento, o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes você conseguir enxergar que aquele contexto vai trazer sofrimento para outras pessoas. Quantas pessoas são amigas? Principalmente isso acontece muito em ambientes de trabalho, você vai criando uma afinidade muito grande com aquela pessoa, mas ela é comprometida, né? E, às vezes, ou então você é comprometido e isso já começa a gerar um certo sofrimento, porque você quer expandir aquilo, trazer para o lado sexual, mas há todo um comprometimento com uma outra pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso para poder diferenciar até que ponto os nossos hormônios, o nosso lado instintivo está falando mais alto do que a nossa essência, do que a nossa vontade. Porque a gente sabe que, realmente, como o meu amigo lá estava falando, há todo um processo hormonal, nós somos assim, tudo bem, a ciência já está provando isso, mas nós somos além disso, nós não somos só hormônio, nós não agimos mais só por instinto. Nós temos a nossa consciência, o nosso livre-arbítrio, aquilo que realmente vai nos causar sofrimento é causar sofrimento para outra pessoa. Então, a gente tem essa liberdade de agir contra os nossos instintos também. Eu acho que isso é que é estar desperto. E eu vejo que é possível, eu volto a falar, eu falo com vocês, eu não falo só de boca para fora, não. Eu falo daquilo que eu vejo que é possível. Lógico que eu sempre pondero que cada pessoa tem um funcionamento único, né? Eu tenho essa condição, eu tenho essa capacidade de controlar meus instintos. E posso falar isso de cadeira, já estive com amigos, de você achar que realmente é um amigo bacana, haver toda uma afinidade, estar com ele sozinha e não deixar rolar o sexo. Mesmo você percebendo que havia uma certa atração dos ambos os lados, se você deixar rolar, acontece. Mas há um amadurecimento dos dois lados, que sabia que isso não ia causar só sofrimento. A gente estaria satisfazendo um instinto ali naquele momento, uma vontade. E que não ia gerar, talvez, dor não só para a gente, como também para outras pessoas que estavam envolvidas em tudo aquilo, indiretamente. Então, isso é você ter discernimento, você ter consciência do seu corpo, é você dominar a tua matéria. E isso é importante. Nesse momento de despertar, a gente tem que cada vez mais aprender a dominar a nossa matéria. Eu acho que a gente tem que ter consciência que esse corpo aqui não manda na gente. Nós temos a nossa essência, nós temos o nosso livre-arbítrio. Ah, porque há todo um processo obsessivo, ação de obsessores, de consciências. Tudo bem. Existe também. Tem casos de obsessores que às vezes ficam buzinando no teu ouvido, te estimulando a você sair de um relacionamento de amizade que partiu para um relacionamento sexual. Pode acontecer. Não estou dizendo que não aconteça. Mas quando você é verdadeiramente desperto e você saca que pode estar acontecendo alguma intervenção desse tipo, você desintoniza, faz prece para sair da ação daquele obsessor. Então, por isso é importante você estar ligado. Orar e vigiar o tempo todo, já dizia o nosso amigão. Eu acho que isso cada vez mais, nesse tempo todo de transição, que a gente está ficando cada vez mais aberto às sensações, a gente está cada vez mais perceptivo. É importante a gente ter esse autocontrole. Até mesmo as pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes a gente está com um amigo e por a gente estar mais perceptivo, a gente consegue captar a carência do outro. Isso também mexe com o nosso emocional. Também nos sintoniza, às vezes, na mesma carência. E uma relação de amizade, às vezes, pode acabar desenvolvendo para o lado sexual. E isso pode ser uma coisa bacana, caso as pessoas sejam livres. Isso não vai causar mais sofrimento a ninguém. Ou pode acabar criando uma série de desenrolar de dor, que eu acho que não é bacana. Então, a gente tem que ter consciência. Se você é livre, se o seu amigo é livre também, beleza. Mas quando não é assim, a gente tem que evitar. Ou então, também para preservar a amizade. A gente saber discernir. Porque muitas vezes, uma relação é bacana, calcada na amizade, no respeito mútuo. E aí, quando entra o sexo, dá bal. Por quê? Porque aí as emoções negativas começam a dominar. Você começa a ter ciúme. Você não quer que o outro seja somente seu. O foco das atenções dele seja só para você. Começa uma série de coisas que, infelizmente, a energia sexual, quando ela é trabalhada, ela não ativa só esse chakra, o básico. Ele vai ativando os outros um pouquinho mais acima, que trabalham nesse nível do egoísmo, de outros níveis de emoções que não são bacanas. Então, a gente tem que ter consciência disso. Às vezes, vale muito mais a pena você manter o relacionamento só na amizade, do que você expandir isso. Mas cada caso é um caso. Então, agora, o que eu acho importante que a pessoa colocou é a gente não rotular que um relacionamento só, meramente, de amizade é um relacionamento mais evoluído do que um relacionamento onde haja sexo. A gente tem que tirar um pouquinho aquela ideia que veio do espiritismo lá atrás, que eu acho que talvez houvesse essa necessidade, talvez para poder a gente compreender melhor todo esse processo, que há nos mundos superiores não há o sexo. Há sim, tá? Há, isso com certeza. É uma forma de... Enquanto houver corpo físico, seja ele mais sutil, né? Ou não. Enquanto você manifestar a sua consciência através de um corpo físico, vai haver o sexo. E não é só para fins de procriação, de reprodução, como aí muita gente fica tentando provar. Não é isso. Sexo é prazer. Sexo é uma forma de você externar o amor que você sente pela pessoa. É o carinho, é a troca energética. Vai além da fusão dos corpos físicos. Você está ali, está atrelando energia. Você está combinando matéria também. Matéria que a gente não desconhece o funcionamento, mas é matéria, tudo é energia. Então, é importante. E existem em outros mundos, até mundos mais sutis, mundos mais evoluídos. Então, vamos tirar um pouquinho essa ideia de que há espírito evoluído e não faz sexo. Não é por aí. Tá bom? A gente pode ter uma relação de amizade e complementar com sexo. Ou não. E isso não vai tornar uma relação menos evoluída ou mais evoluída que a outra. O que faz uma relação ser evoluída é a questão do respeito, de você realmente ser mais tolerante, de você ser compreensível, de você admirar aquela pessoa, sabendo respeitar os limites dela, sabendo também incentivá-la a crescer. Isso é que torna uma relação mais evoluída, independente de acontecer sexo. Ou não. Tá bom? Mais uma vez, espero ter ajudado. Tô aqui tentando. Vou falar, vou ver se ainda tem mais dentro desse tema, alguma coisa pra gente conversar, pros vídeos não ficarem muito longos. Mais uma vez, muito obrigada. E fiquem com a luz.